Música Essa é uma canção que eu escrevi há 5 minutos atrás Senhor, eu vou me falar Eu nunca pedi assim Eu sempre rezei para os outros Mas dessa vez, seu sacana, é pra mim Música Eu perdi tudo que tinha Música Sempre fiz muita besteira Mas se você não achar meu bolso, Deus Por favor, coloque na carteira Se eu fico assim parado Nessa modeira sem fim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o seu vivo está atrás de mim Você está na boa, eu tô no meu paraíso E pra instalar os trocados, Deus é só isso que eu preciso Deus te pegando Deus te pegando Deus te pegando Mas vou Mas vou Porque eu fico assim parado Música Eu não me sinto Alguém, bate na minha boca É a calma proprieta que a Deus sofreia esta porta Eu vou ver mais do dela, na maior polícia É tão difícil, eu sou a válida vacia Eu te lembro, eu fui para o outro Eu te lembro, sou meu filho para que o outro Seu filho para que o outro Eu te lembro, eu fui para o outro E agora está, e agora está, e agora está E agora está, e agora está, e agora está Só de imaginar eu fico todo atrapalhado Como é que eu posso amar? Imagina a recente Se já nem tenho pastadez É a resposta recente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá lá de horror Meu Deus Tá lá de horror Senhor Eu sei Que você é gente fina Sem você Que pureza Nunca foi a minha sina Eu aceito de montar Uma bolada Qualquer Uma bolinha Enxergue Deus E toda a sua mulher Meu Deus 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 Tá lá de horror O Deus Goldéu O Deus Meu Deus Que pula o Inixir o verso Deus te lembra, Deus, por favor Deus te lembra, Deus te lembra